Música Bom dia turma, tudo bem? A bolinha tá limpando a maca Já abasteceu Tio Nenê também já abasteceu Tá descendo pra roça já 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 eu vou descer Vou colocar a touro dele Aí eu vou filmando pra vocês Aproveita aí que tá no começo do vídeo Não se esquece de deixar o like e se inscrever E é isso Bora pra mais um Segundona Chique Vou pegar uma aguinha gelada agora Bão demais Não se esquece de deixar o like e se inscrever Cheguei agora na roça Meu tio entrou colhendo já Vou filmar pra vocês e ele E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a roça aqui do vizinho é surgo, olha. Olha lá, olha, que chique. Agora eu estou descarregando. Tinha aparecido uma opção aqui no GPS, que a máquina se autorregula, ajuste interativo de colheitadeira. Aí ela fala o que você precisa fazer para melhorar a qualidade dos grãos, né, que é processado lá dentro. E aqui estava falando para aumentar 60 rotações do ventilador, porque estava tendo casca ou palha. E eu vou colher mais um pouco, e depois eu vou olhar ali na cação aqui atrás, para ver se diminuiu ou não. Ah, não precisa nem comprar uma plataforma 17 linha para colher 3 ruas. Olha só, beleza. Aí, turma, olha ali. Embuchou ali um pouco a plataforma, ó. A palhada montou tudo ali, e aí não consegue colher o milho direito. Tem que... ele vai tombando o milho. Aí eu desci lá e tirei a palhada na mão. Olha lá, turma, o que que acontece? Fica tudo cheio de palha ali, ó. Não vai. Esse milho que eu estou colhendo agora, turma, foi o primeiro milho plantado. Só que... ele não está produzindo tão bem assim. Acho que aqui vai dar uns... uns 50 sacos, mais ou menos, por hectare. É, turma, o que que aconteceu? Estava embuchando demais, mesmo o trem. Porque o milho daquele está muito seco. Aí a plataforma não dá conta de puxar o milho. Aí fica a palhada lá e vai tombando os outros pés de milho. Não dá para colher. Aí a gente vai para um outro talhão, que o milho está um pouquinho mais úmido. E a palha, ela assenta mais na plataforma e a plataforma consegue puxar ela. Mas eu já estou me encerrando o dia também. É, turma, eu estou me encerrando aqui por hoje. São quase seis horas. O último caminhão lá no fundo. Ele está saindo já. Mas eles vão deixar as bazucas cheias. Não sei se vão deixar o granelheiro cheio também. Mas já estamos indo embora. Hoje rendeu. Segundo ano. Amanhã tem mais, né? Você que assistiu o vídeo até agora, deixa o like aí. Se você curtiu o vídeo. Não se esquece de se inscrever. E se você quiser ver alguma coisa em específico aí no canal. Deixa um comentário. Fala para mim aí o que vocês querem ver de diferente. Tem bastante coisa aqui na fazenda que dá para mostrar. E é isso. Obrigado aí quem viu até agora. Até mais. Tchau.